Símbolo da luta contra o sexismo no automobilismo, Janet Guthrie também foi uma pioneira. Ela foi a primeira mulher na história a disputar as 500 milhas de Indianápolis e as 500 milhas de Daytona. Correndo pela NASCAR, o seu melhor resultado foi em sexto lugar em 1977 no Oval de Bristol. Já na Indy 500, o seu melhor desempenho foi em 1978. Janet chegou em nono lugar contra 32 participantes. Janet entrou para o Hall da Fama do Automobilismo Internacional em 2006. Ela sempre lutou contra a falta de patrocínio e incentivo para pilotas. Mas a Janet não se destacou só nas pistas. Ela é formada em Física pela Universidade de Michigan e trabalhou como Engenheira Espacial na Republic Aviation. Ela é formada em Física pela Universidade de Michigan.